Você vai ver na edição de hoje do MG Record, em Governador Valadares, Polícia Civil chega antes e impede golpe contra um homem. A promessa era de uma viagem para fora do país. Ainda na cidade, duas pessoas detidas pela Polícia Militar. Uma delas é um adolescente. De julho pra cá, ele já foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil três vezes. E a Polícia Civil investiga tentativa de fraude contra a Prefeitura de Ipatinga. Em um aplicativo de mensagens, golpistas usaram a foto do vice-prefeito. Em uma cidade do Vale do Jequitionha, a tentativa é de feminicídio. A Polícia Militar prendeu um homem pela suspeita do crime. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record